Amigos do Portal JC, 24 horas, boa noite. 9 horas e 57 minutos, já chegando 10 horas, rapaz. E nós aqui em pleno batente. Porque é o seguinte, hoje a capital piauiense teve festa política. O PSL, o partido do presidente Bolsonaro, inaugurou a sede do seu diretor estadual. Uma festa que a gente já teve vendo as imagens aí. Inclusive, a gente até projetou acompanhar pessoalmente. Mas você sabe que o JC, 24 horas, nos prende aqui na Presidência do Sul de uma maneira que a gente se apaixona pela causa e termina perdendo outros bons momentos. Bom, a festa foi grandiosa, a gente já viu algumas imagens. E nós estamos, neste momento, ao vivo com o capitão Everton Araújo. Ele é o vice-presidente do PSL, foi candidato a deputado estadual, inclusive o segundo mais votado do partido. E ele vai avaliar para a gente essa festa de hoje. O partido com a sede nova e como ele avalia esse movimento que contou com personalidade da política a nível federal lá em Teresina. Capitão, boa noite. Como é que foi a festa, capitão? Boa noite, Temístocos, do portal JC 24 horas aí de Floriano. Primeiramente, vou dar um abraço para você, já estive ali no seu programa. É um prazer estar falando com você mais uma vez. E um prazer estar falando com sua audiência, que eu já sei que é uma audiência fiel a você aí, que leva um jornalismo com seriedade e tem bastante credibilidade aí em Floriano. JC, nós fizemos hoje a inauguração da sede do diretor estadual do Partido ITSL aqui no Piauí, do Partido do Presidente Bolsonaro. Contou essa inauguração, contou inclusive com a participação da deputada federal Joyce Halseman, que é deputada federal por São Paulo, foi a deputada mais votada na história de São Paulo, quase 12 milhões de votos, é a líder do Congresso, a líder do governo Bolsonaro no Congresso, veio nos prestigiar nesse evento, veio também, ela tem casada com o Piauiense de Terezinha, e veio prestigiar uma festa de aniversário dos sorros dela. E aproveitou, nos visitou lá na sede, e também aproveitou para fazer um trabalho de divulgação da reforma da Previdência do governo Bolsonaro, a caravana da Previdência, como ela chamou. Então, depois da inauguração da sede, também teve um almoço com empresários aqui do Piauí para nos ajudar a divulgar a aprovação da reforma da Previdência, que estava lá presente o deputado federal Atila Vira, deputado federal Júlio Sérgio, que estão alinhados ao governo Bolsonaro também. Ok, Jatacê? Ok. Capitão, estamos aqui há cinco meses do governo, né? A gente sabe que, geralmente, quando passa a eleição, tem aqueles políticos que gostam de pular, e o PSL teve, no início do governo Bolsonaro, um problema em relação a esses bolsonarianos de última hora, né? Esse problema já está superado? Jatacê, eu acho que está em fase de superação. Infelizmente, ou infelizmente, depende da maneira como se olha, né? É normal que qualquer governo, após ganhar as eleições, tenha adesões, né? Então, assim, por exemplo, nós precisamos aprovar a reforma da Previdência, e precisamos da maioria do Congresso. E sabemos que a grande maioria do Congresso não votou no presidente Bolsonaro. E até alguns deputados de outros partidos que não votaram hoje fazem parte da base do governo Bolsonaro. Então, é normal essa acomodação. Por conta dos projetos, né? Do governo, das reformas que são necessárias. Então, temos que abraçar todos. Claro que, aqueles que não lutaram com a gente, né? Num primeiro momento, a gente fica um pouco pé atrás, mas eu acho que isso, com o passar do tempo, somos todos brasileiros, com o passar do tempo, essas coisas vão se resolver. E política é isso aí, a arte do diálogo, é a arte de escrever um pouco para poder atingir um objetivo maior, para servir a população, a nação brasileira, a população piauíense, aqui no nosso caso, tá bom? Bom, a maneira de servir é exatamente o cargo público, né? A pessoa exercendo o poder no legislativo e no executivo. Por conta disso, como está o partido a nível de Piauí, em vista das eleições que se aproximam, que é prefeito e vereador? Eu vou desfalar um pouco você, Jota. Eu acho que quem quer servir serve no cargo público, serve fora. Com certeza. Muitas pessoas fazem trabalhos voluntários aí, bacanas, tem movimentos sociais, né? Isso. Onde, né? Então, claro que a gente estando num cargo público, e isso, esse sim, ele não só deve, como é obrigado a servir, né? Esse funcionário público está recebendo para isso. Mas temos também muitos voluntários que servem ao próximo, sem estar necessariamente no cargo público. Com relação ao partido PSL, o objetivo do partido é crescer nesse momento da série ao da série. O PSL é um partido que era um partido da NIC, virou um gigante da noite para o dia, praticamente, mas aqui no Piauí é um partido que tem toda essa claridade ainda. Então, a missão da Nacional é que nós façamos aí de 20 prefeitos para frente nessa próxima eleição, que façamos uns 100 vereadores aí nos diversos municípios, tá certo? Inclusive, Floriano também, nós vamos trabalhar nesse sentido, com certeza. O PSL aí tem o ator, o Bolsonaro teve o apoio de uma turma organizada, de uma turma forte aí, que fez carreatas, trabalhou pelo Bolsonaro na divulgação, na campanha, que inclusive hoje estavam presentes, uma parte desses jovens, desses cidadãos, estavam presentes lá na inauguração. Eu vou destacar aqui dois nomes que eu não lembro dos outros, o Rigo Amado, o Antão, os outros, se eu me perdoe, que eu não lembro o nome desse momento, mas estavam lá cerca de 10 pessoas que trabalharam com o Bolsonaro, então foi prestigiando lá a inauguração da sede do partido, tá bom, José? Ok, a gente já começou a ver as imagens, inclusive vamos usar essas fotos na postagem da matéria. Bom, capitão, muito obrigado aí por se disponibilizar o tempo aqui para a gente, parabéns aí pelo evento, que foi grandioso, a gente viu pelas imagens, e sucesso nos próximos passos que serão dados pelo seu partido, tendo o senhor como vice-presidente, tá ok? Tá bom, J.T.C., eu te agradeço, meu irmão, muito obrigado pelo espaço, estou sempre à disposição de você, e com certeza da população de Floriano. Só lembrando que eu sou casado com uma pessoa da Ed Floriano, tenho um filho, né? Maravilha. Praticamente a Ed Floriano, né, da família do seu Bruno aí, é que é um grande prazer, tá bom? Maravilha. Um abraço pra você e toda a sua audiência. Ok, muito obrigado, boa noite, com Deus, então tá aí, pessoal, a palavra do capitão, que é o vice-presidente do PSL, falando sobre a festa que aconteceu na manhã de hoje, não mais todo dia, o dia todo, de hoje, em Teresina, por conta da inauguração da sede do partido, a sede do diretório, que contou com a participação de políticos do Brasil inteiro, com a deputada federal, Joyce, e também da nossa princesa do sul, né? O que eu tô sabendo foi o Amado Santos, o Leandro Antão, o Leandro Financeira, né, que são dois Leandros aí nessa luta, a Cláudia, a Cláudia que foi candidata a deputada federal, e outros mais que fizeram o presente. Parabéns também pra turma de Floriano, que é a turma guerreira, a guerreira, que com certeza, muitos passos serão dados por esse grupo, e a gente vai estar sempre acompanhando aqui, pra manter você bem formado. Fim de papo, abração pra minha amiga Joselina Barbosa, boa noite, um ótimo na semana pra todos nós, é isso aí, um ótimo na semana com bênçãos de Deus, saúde, paz, tranquilidade. Amiga, Juscelia Silva, boa noite, boa noite pra meu amigão Felipe Nascimento, grande guerreiro, abraço, meu amigo. Bom, 10 horas e 22, aliás, 10 horas e 6 minutos, 22 horas e 6, fim de papo, Portal JC, antes, me ligaram, perguntando se o seu Hermes havia aparecido. O seu Hermes, aquele cara desaparecido dentro do dia 11, de abril, de maio, aliás, a família tá aflita. O que aconteceu, na verdade, é que um senhor idoso foi trazido de Guadalupe aqui pro Hospital Tibério Lunes, e alguém disse que era o seu Hermes. A filha dele foi no hospital, mas viu e não é o seu Hermes. Por enquanto, ele permanece ainda desaparecido, a família continua aflita, mas pedindo a Deus que uma hora esse problema seja solucionado com a volta dele pra sua casa. Agora sim, vamos encerrando. Portal JC, 24 horas com você. e aí E aí